Música Ele estudou administração e marketing, tornou-se um profissional bem sucedido. Mas o verdadeiro desejo surgiu muito antes. Aos 15 anos de idade, ele viu por acaso Jorge Amado autografando as próprias obras em São Paulo. Em São Paulo, surgiu o sonho de trabalhar com literatura. Tempos depois, já era autor dos próprios livros e um escritor premiado. Eu converso agora com o nosso primeiro convidado do Iluminuras de hoje, Rubens Neco. Rubens Neco nasceu em São Paulo e veio para Brasília em 2004. Diplomado em administração de empresas e marketing, atualmente cursa Direito. Pertence à Associação Nacional de Escritores. Escreve contos e romances para os públicos adulto e infantil. Participou de 23 antologias literárias de contos e é autor de algumas peças teatrais. E eu começo agradecendo a presença do Rubens Neco aqui na biblioteca do TRT da 10ª Região, em Brasília, Biblioteca Desembargador Fernando Américo Veiga da Maceno. Muito obrigado pela sua participação. Não podemos falar de literatura, inclusive começando com uma história relacionada ao seu gosto pela literatura, que antecede essa que nós comentamos no início do programa de hoje, que foi a assinatura de autógrafos do Jorge Amado. Que lá atrás ainda, nos tempos de colégio, você passou por uma experiência, que foi a necessidade de apresentar um trabalho e fazer a leitura do livro. E quando descobriu, animado com a leitura, tinha um buraco no meio do livro. Como é que é essa história? Olha, foi um fato importantíssimo na minha vida. Apesar de uma certa apreensão, ela mudou completamente o meu modo de ver a vida. Eu tinha aí uns 11 anos de idade, quando a professora deu para todos os alunos fazer um trabalho, onde todos tinham que ler um livro, no mínimo de 150 páginas, era o mínimo que nós tínhamos que ler. E aí eu comecei a procurar esse livro, meu pai e minha mãe eram muito humildes, não tínhamos condições de comprar o livro, procuramos. Apareciam alguns livros de 80 páginas, 100 páginas, mas o mínimo era 150. Então os dias iam se passando, tinham 30 dias, já estava aí quase com 15 dias, até que minha mãe conseguiu com uma colega do serviço um livro. Então veio um livro baixo, curtinho, assim, grosso, com uma monte de páginas. Falei, nossa, é isso que eu preciso. Então, peguei o livro, comecei a folhar. Quando virei umas oito páginas, no meio do livro tinha um buraco. Tinha um buraco no meio do livro. Falei, nossa, o que é isso? E esse buraco, ele ultrapassava quase 150 páginas. E é quase no final do livro. Peguei o livro, comecei a ler. E quando chegava na volta, perto do buraco do livro, o que eu fazia? Falei, bom, o escritor, com certeza, deve ter pensado nisso. E eu comecei a emendar a história e fui emendando a história. Não comecei até bem, porque as primeiras oito páginas, a história até que fazia sentido, porque não tinha o buraco. Mas a partir daí da décima, vigésima página, a história começou a mudar. E eu fui criando a história, fui matando o personagem, fui criando o personagem. E o que aconteceu? Já no final da história, eu já tinha criado totalmente uma outra história. Para a minha sorte, as últimas 30 páginas estavam intactas. Aí eu consegui transformar a minha história, que já tinha saído um pouco do rumo, dentro da história original. No dia da apresentação, levei o livro, mostrei o livro lá para a professora. E entreguei o resumo e começamos a fazer a apresentação oral, porque nessa época, todos os alunos tinham 5 minutos para fazer uma apresentação oral. Com quantos anos isso? Eu devia ter 10 para 11 anos. 10 para 11 anos. O que aconteceu nessa época? Eu comecei a fazer a explanação. Cada aluno, é interessante que cada aluno, ele falava um minuto, um minuto e meio no máximo. Eu, como não tinha lido, mas sim tinha criado, imagina, comecei a falar e comecei a contar a história, e a história passou dos 5 minutos, dos 10 minutos, e todo empolgado. Só que a professora, a professora Zilá, ela, escuta, eu já li essa história, escuta, esse personagem eu não conheço, que história é essa? Aí, era o livro do Érico Veríssimo, Olhar e os Lírios do Campo. Quando ela pega o livro e começa a olhar, e vê o buraco, e fala, o que é isso, rapaz? O que é que você fez? Bom, não tive outra saída, tive que contar para ela tudo o que aconteceu, a maneira que aconteceu a história. Ela ficou emocionada. E ela saiu da sala com o livro nas mãos, e foi contar para outros professores, para a diretora. Aí, invadiram a sala lá de professores, começaram a me entrevistar, me perguntar como é que eu fiz, e queriam saber, folhavam as páginas, e eu contava, e tal. Resumo da ópera. Tirei 10, tirei 8 no trabalho, mais 2 na apresentação, e fiquei famoso no colégio todo, a molecada fazia algumas gozações, mas acabei ficando famoso. Aí, eu percebi que criar também fazia sucesso. Então, a partir dali, eu passei a aproveitar esse tipo de criatividade, e passei a escrever outras histórias e outros contos. Agora, não tanto tempo depois, aos 15 anos, ainda em São Paulo, como é que foi essa história do Jorge Amado? Você estava passando e tinha uma sessão de autógrafos do autor, como é que foi isso? Na verdade, foi um acaso. Eu conhecia o Jorge Amado só por nome, não tinha lido nada dele ainda. Eu era office boy de uma empresa ali na rua São Bento, no centro de São Paulo. Eu estava voltando de um serviço à noite, e na Conselheira Crispiniana, no centro de São Paulo, tinha uma grande livraria. E quando eu estava caminhando, eu vi um tumulto, um movimento, fotógrafos, aquele monte de gente na porta, e bom, eu como 15 anos, não podia ver um tumulto, né? Falei, ah, vou entrar nessa. Já entrei no meio do tumulto. E quando eu estou entrando, eu vejo um senhor de cabelos grisalhos, sentado. E ele, rabiscando o livro, rabiscando o livro, entregava para um, rabiscava e entregava para outro. E eu falei, o que é isso? Eu nunca tinha visto aquilo, né? Aí perguntei para um senhor, eu falei, escuta, quem é, quem é? Qual o que é? É, o Jorge Amado. Eu falei, Jorge Amado, o escritor, o que escreve livro, porque a professora falava muito dele, né? Eu falei, ela falou, é. Eu falei, e ele está dando o livro? O que é? Eu falei, não, não, você tem que comprar o livro, você vai ali e compra o livro. Aí ele vai autografar. Eu falei, autografar? É, ele está autografando. E aí você leva o livro autografado do Jorge Amado. Aquilo, eu falei, meu Deus, que coisa linda, né? E naquele momento, porque naquele momento, naquela época, eu já tinha muitos contos na cabeça, rascunhos, em cadernos, e eu contava muita história para os meus irmãos, né? Falei, quem sabe um dia eu possa juntar todas essas histórias, escrever um livro e ficar sentado ali, autografando. E tempos depois, alguns anos depois, eu estava sentado numa mesa, e quando eu fui dar o primeiro autógrafo, eu lembrei dessa história, fiquei extremamente emocionado. Fiquei tão emocionado que eu não lembrava o nome de nenhum amigo que chegava ali, não sabia o nome, me perguntava. Como tão emocionado que fiquei? Isso já foi no Pingo de Gente, o primeiro livro que foi escrito? Foi no Pingo de Gente, Pingo de Gente. Eu vou mostrar aqui para os telespectadores, pegar aqui rapidamente, que é exatamente o primeiro livro que foi publicado. Perfeito. Como você já disse, foi um momento de emoção também. Muita emoção, muita emoção. E esse livro, eu tive o cuidado de abordar assuntos muito importantes para a época, que era a situação dos menores, dos menores abandonados, dos menores de rua, preconceito contra a criança, os problemas de crianças com deficiência, que naquela época não tinham os cuidados que nós tínhamos hoje. Então, eu fiz questão realmente de colocar assuntos que chocasse realmente, que chamasse a atenção do público. O segundo livro já foi Trem das Ilusões. Trem das Ilusões. Qual foi a linha que você adotou nesse segundo livro? Esse livro, o Trem das Ilusões, tudo começou com uma reportagem de televisão, onde o governo estava muito preocupado com a situação das linhas ferroviárias. Já vou mostrando, inclusive, aqui para os telespectadores. E mostrava os trens, os garotos fazendo surf em cima dos trens. E muitos caíam, eram eletrocutados. Partindo desse momento, eu falei, eu preciso escrever alguma coisa para alertar os jovens, o perigo que eles estão correndo em brincar nesses trens de má qualidade. Como surgem as ideias para os livros que são escritos? Quer dizer, são duas temáticas abordadas que têm uma questão social envolvida nelas, mas não é sempre essa a opção. Como é que surgem essas ideias? Olha, eu tenho a felicidade de ser muito observador. Então, o caminho da minha casa até o serviço, do serviço até aqui, eu vou observando. E todos os movimentos que eu vejo na rua são motivos para fazer parte de um conto. Eu vejo uma pessoa andando, uma pessoa trabalhando em cima de um prédio. Eu vejo uma situação, uma batida de carro. Eu vinha vindo agora e tinha uma senhora, toda de casaco, preto até os pés, com a peruca, com óculos. Eu falei, puxa, você é uma personagem para um conto? E já anotei aquilo lá. Então, eu tenho essa habilidade de observar e aproveitar tudo que vejo ao meu redor para transformar em uma cena de um conto ou no próprio conto. Eu vou quebrar um pouco a ordem cronológica dos livros do Rubens, porque eu vou direto para um livro que já sai da linha dos contos e é o primeiro romance. É o primeiro romance. Prisioneiros da Vontade. Do que se trata esse romance? Como é que surgiu a ideia para um romance especificamente? Isso aí tudo começou com um trabalho da faculdade que eu tinha que pesquisar sobre o problema carcerário no Brasil. As dificuldades que nós temos no Brasil e no mundo. E, para minha surpresa, eu fiquei sabendo que muito em breve, no mundo, teremos mais de um bilhão de pessoas encarceradas. Como resolver esse problema? Então, eu fui pesquisar os métodos que os governos estão pensando e eu juntei todas essas ideias que os governos de todo o mundo estão pensando. Como controlar esse problema carcerário, né? E criei esse romance e discuto um assunto muito importante, que é o controle desses prisioneiros através de um chip. O governo controlaria esses prisioneiros, podendo até deixar em casa, mas eles ficariam limitados às decisões governamentais. Aí, na situação de pesquisa, eu descobri que existem leis em cada país, controvérsias, inclusive do Brasil e em outras, que estaríamos afrontando todos os direitos do ser humano. Então, é um romance muito intrigante, mas que aborda esses assuntos de controle por parte do governo, da mente, de uma população. Você formou-se em administração e marketing, se tornou, inclusive, diretor, se tornou gerente de uma instituição bancária, aposentou-se e pôde se dedicar à literatura. Só que, enquanto se dedica à literatura, você também atualmente está no quinto semestre de direito. Como é que foi isso? Como é que surgiu mais essa guinada? Olha, após a aposentadoria, eu senti necessidade de continuar evoluindo. Eu precisava realmente crescer profissionalmente e o direito me dá essa oportunidade. E fui até convidado pelos professores, pela minha habilidade que eu tenho de escrever contos, de trabalhar alguma coisa nessa linha. Eu já gostaria de aproveitar e mostrar exatamente este que é o último livro, é a última aplicação, não é? É o último livro, perfeito. Contos Jurídicos. Perfeito. E quais são os contos que são contados aqui? Bom, os professores, no primeiro e segundo semestres, eles dão o mesmo exemplo para todas as áreas, civil, penal, da família. Quando eles querem ilustrar um tema, um fato jurídico, eles acabam apresentando o mesmo conto, né? Pelos contos que eles faziam, eu não conseguia assimilar. Então, eu chegava em casa, pegava o tema que foi discutido na faculdade e criava um conto em cima daquele tema. Aí, eu fixava a matéria. E o que eu fiz? Eu acabei apresentando esses contos para outros colegas. E os colegas começaram a ler e falaram, não, é por aí. Apresentamos para algumas professoras, eles adoraram o projeto. Falaram, não, então vamos fazer o seguinte, vamos lançar um livro de contos jurídicos que aborde todos os assuntos do primeiro, segundo e terceiro semestre. Falei, ótimo, posso fazer. Então, eles me passaram, nós publicamos 35 contos que abordam assuntos como codicílio, imprudência, imperícia, comorência e tantos outros temas, né? O aborto anicéfalo. Olhando em seus olhos, uma palavra se ouviu. Um filho podemos adotar, uma alternativa para consagrar um verdadeiro amor que nos uniu. A justiça atuante compreendeu nula pretensão do casal amante. Porém, tendo em vista o requisito atual, não confronta com o original, produzirá efeitos matrimonial para legislar uma nova vida conjugal. Rubens, eu queria fazer outras perguntas ainda a respeito de outros livros, tem vários livros publicados, como por exemplo, Marcas do Tempo, Palco das Emoções, outros livros que foram publicados. Mas, infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Eu queria desejar boa sorte, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço e quero só avisar os meus leitores que logo logo terá um novo romance aí, está no forno. Já tem o título? Já pode aguentar ou quer fazer suspense? Não, o rapaz vai chamar, é escrito nas estrelas. Já fica a dica para você, amigo do Iluminuras. Neco, mais uma vez, obrigado pela participação. Não saia daí, daqui a pouquinho nós voltamos com o segundo bloco do nosso programa Iluminuras de hoje. Eu converso com o advogado e apaixonado por literatura, João Erismar de Moura. Daqui a pouquinho. Iluminuras está de volta. Aos 54 anos de idade, Brasília tem como marca central a formação por meio de pioneiros. Pessoas que aqui chegaram dos mais variados recantos do país, que aqui se formaram, aqui formaram as suas respectivas famílias. No caso do nosso entrevistado do segundo bloco de hoje, em Brasília, ele foi lavrador, engraxate, padeiro, vendedor de jornais, empregado em bar, restaurante e frutaria. Estive até que ler aqui de tanta coisa. No segundo bloco do Iluminuras, conversamos agora com o advogado e autodidata, João Erismar de Moura, a quem eu agradeço a presença aqui no nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua participação. E eu gostaria de começar perguntando exatamente a respeito disso. O senhor veio do município de Santo Antônio de Lisboa, que é pertencente a Picos, no Piauí. Como é que foi essa trajetória até chegar no Planalto Central? Saímos, eu e meu pai, dia 30 de junho de 1962, e aqui chegamos no dia 13 de julho, ou seja, 13 dias de viagem. Nessa viagem, dá para imaginar a dificuldade que nós enfrentamos. Pau de Arara, jipe, caminhonete, o que passava com destino a Brasília, a gente ia pegando até chegarmos aqui. Dia 13 de julho, um dia muito frio, que para mim foi uma nova etapa na minha vida a partir desse dia. Seu pai é caracterizado como um dos pioneiros da cidade, chegou aqui exatamente nesse período, é um pioneiro de Brasília. É, um pioneiro, realmente um verdadeiro pioneiro, porque ele chegou antes da inauguração de Brasília, ele chegou em 1960. Como todo bom nordestino naquela época, vinha primeiro o pai de família e depois, dependendo das condições que ele encontraria aqui, se teria condições em onde viver, ele buscaria sua família no interior do Nordeste e de outros estados brasileiros. Foi o que ocorreu com meu pai, dois anos depois ele foi nos buscar lá no interior do Piauí. E essa história, inclusive, rendeu um livro que eu gostaria de mostrar aqui, Euclides Borges de Moura, Seuclides, o legado de um pioneiro que ajudou a construir Brasília. Exatamente uma parte desta história contada a partir do ponto de vista, inicialmente, da criança que chegou junto com ele, João Erismar de Moura, e acabou indo para o universo do direito. Por que essa escolha? Quando a gente era pequeno, e era na minha época, nessa década de 60, você tinha poucas opções de estudar, né? Ou você ia para o seminário, ou você terminava o ginásio e naquela época já era muito. Na minha região eu não tinha condição de estudar, fui autodidata, vim começar a estudar em Brasília, aos 12 anos de idade, quando aqui cheguei e comecei do primeiro ano primário, que é em Sobradinho, a minha cidade querida. A partir daí, eu recuperei muitos anos perdidos de estudo, fiz dois anos num só, e foi uma luta muito grande. Mas consegui me formar com 26 anos de idade. E a partir daí também eu tive o lado profissional, que eu nunca largava, o lado intelectual, e o lado trabalhista também, que eu nunca deixei de trabalhar, como você acabou de falar. E a partir dos 12 anos, fui exercer estante de atividades que para mim são honrosas no decorrer da minha formação. A pergunta vai parecer um pouquinho óbvia, mas é algo que normalmente, quando falamos, muitas vezes as pessoas ficam imaginando exatamente como é fazer isso. Parece fácil ser autodidata. Exige pelo menos disciplina. Eu tenho como dois pontos de partida. Primeiro, Deus, que está acima de tudo e me deu o dom de determinação e vontade. E segundo, o meu avô materno, Francisco Rodrigo de Sales, o popular xodó, que nós até dedicamos um livro a ele, que ele era político, também morava no interior, não tinha estudos, mas era uma pessoa muito experiente e muito culta. Porque cultura não quer dizer só estudo, não. Ele era culto. Ele acompanhava todos os jornais, inclusive o Jornal do Comércio de Recife, naquela época, as revistas, manchete, cruzeiro. E eu vivia, nesse período que meu pai esteve aqui, primeiro eu vivi com ele lá. Então, esse resgate que eu tive foi muito importante na minha formação intelectual, porque eu aprendi a ler e sem escola. Isso é interessante. Eu gostaria de reforçar esse ponto, inclusive. Quer dizer, praticamente começou a estudar, então, quando chegou em Brasília? Para ser bem preciso, dia 1º de agosto de 1962. Eu já tinha 12 anos de idade e fui fazer o primeiro ano primário na escola classe em Sobradinho. Antes não tinha tido contato com... Nada, nenhum. Fala-se muito em diversos... em Brasília, em diversas partes do país que fazem universos diferentes de um mesmo grande país, que é o Brasil. Há uma falta de divulgação, na sua opinião, a respeito da cultura regional de cada um desses locais, do Rio Grande do Sul, que tem uma realidade específica, muito bonita, do Nordeste, que tem realidades muito específicas em cada um dos seus estados, culturas muito bonitas também. Falta um pouco de divulgação nesse sentido, inclusive no sentido literário? Eu acredito que falta muita, muita. Eu, por exemplo, eu cito dois estados, na verdade, Bahia e o Pernambuco, que eles idolatram demais os seus ídolos lá. A Paraíba um pouco também, mas a Bahia e o Pernambuco, eles sabem trazer à mídia o que há de melhor na literatura, na arte, na cultura dos seus estados. O Piauí já é um pouco mais desprezado. Eu citaria rapidamente só um caso de um grande poeta, que eu acho, o maior dos piauienses, autor do nosso hino do Piauí, Francisco da Costa e Silva, que, para mim, foi um dos grandes escritores brasileiros, mas ele não é conhecido fora do estado do Piauí. Para a contribuição dessa sua atividade, tanto profissional quanto nessa veia literária que despertou a partir de um certo ponto e que já era uma herança de família, quais os autores que lhe inspiraram ao longo desse período, as leituras que mais o influenciam até hoje? Jorge Amado, eu gosto muito. Fagundes Varela, que passou por um caso parecido com o meu, perdeu um filho, só que ele foi muito pior, né? Depois ele ficou até louco e morreu bem jovem. E os romantistas, José de Alencar, Euclides da Cunha, nossa, é uma gama, pelo menos uns 20 grandes autores brasileiros. Meu grande ídolo na parte poética e romântica, Casimiro de Abreu, apesar que morreu tão novo e deixou tanta pouca coisa. Mas o que ele deixou vale por 50 livros. As Primaveras, para mim, vale por 10 livros. Casimiro José Marques de Abreu nasceu em Barra de São João, no Rio de Janeiro, em 4 de janeiro de 1839. Escreveu romances e obras teatrais, mas foi como poeta que se destacou, tornando-se um dos autores mais populares do romantismo brasileiro. Nos poemas de As Primaveras, seu livro mais conhecido, estão a nostalgia, a saudade da terra natal e o gosto pela natureza, que o caracterizam como um poeta lírico romântico. Às vésperas de completar 22 anos, Casimiro de Abreu falece de tuberculose. Hoje, ele é o patrono da cadeira número 6 da Academia Brasileira de Letras. Infelizmente, de certa forma, uma marca de uma tragédia pessoal na sua primeira iniciativa para escrever um livro. Gostaria de mostrar, inclusive, para os telespectadores, Um Anjo Retorna do Céu, João Erismar de Moura, Canção à Caroline. Essa bela moça que se encontra na capa, ela era sua filha e ela faleceu, está se completando agora exatamente 10 anos e foi daí que surgiu o primeiro livro de sua autoria, o primeiro livro como escritor. Como é essa história? Desculpa, só para corrigir uma palavra que você falou, era não, ela é minha filha. Para nós, ela não morreu, lá em casa temos três filhos. A minha esposa que fala, cadê o outro? Não, o outro ela desfaça, na verdade, ela está no nosso coração. Meu avô, voltando ao meu avô, ele era escritor principalmente de literatura de cordel. Esse livro dele tem muita parte dessa obra que ele deixou, né? Ele tinha uma facilidade enorme. E eu, até os 12 anos, vivi assim e achava bonito aquilo. Mas esse livro, a minha filha, o falecimento da minha filha, foi a grande mola propulsora que me deu essa vontade de escrever, de tirar o que eu tinha guardado há muito tempo. Eu gostaria de mostrar também um outro livro que também é uma homenagem a essas mulheres maravilhosas, também publicado. E temos aqui a família, a mais nova delas está atualmente com 18 anos, né? É, faz o curso direito. Assim. É uma homenagem também às mulheres da sua vida? Ah, sim. Aí é a parte muito particular, muito íntima, que eu sempre dependi de mulher. Eu acho que gosto de todo mundo, né? Mas eu gosto de falar que eu sempre dependi de mulheres. A partir da parteira da minha cidade, ela é homenageada nesse livro. E as grandes inventoras brasileiras, na maioria, assim, e as grandes cantoras, atrizes, a minha vida todinha, as pessoas, mulheres, o universo feminino meu está nesse livro. Aquelas pessoas que me influenciaram, que me ajudaram, que, com pleito de gratidão, eu resolvi escrever esse livro. Gostaria de aproveitar e mostrar mais alguns livros do João Erismar. Eu, Minhas Crônicas, Contos e Ensaios Literários, uma antologia. Também é o último livro publicado esse, inclusive, não é? E também temos ainda dois livros com co-participação, Rodeador Literário. E também, esse é um livro publicado pelo Tribunal de Contas da União, Todos os Anos, Mostra de Talentos do TCU, O Palco é um Divã. Também com textos do João Erismar publicados. Doutor João Erismar, tinha muitas perguntas que eu gostaria de fazer ainda, mas, infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Gostaria de desejar boa sorte na sua continuidade, tanto no seu processo de inspiração para escrever novos livros. De repente, aquela BR-020, que antigamente parava, terminava num balãozinho com pinheiros ali no meio, era uma pista dupla e que, hoje em dia, temos um viaduto ali que acaba sendo um gargalo para quem vem de Planaltina, para quem vem de Sobradinho dos Condomínios. De repente, isso dá uma bela crônica em relação a esse processo de evolução da cidade que parece que agora está num momento de transição. A gente não sabe o que é que vai dar isso. Uma sugestão, de repente, para um livro que pode ser escrito, uma crônica, uma bela crônica sobre a cidade. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. E aqui vai ficando o nosso programa de hoje. Encontro marcado na próxima semana com mais uma edição da Revista Eletrônica sobre Literatura aqui, na TV Justiça. Legenda Adriana Zanotto